Só não deixa a casa com requinte e conforto quem não quer, porque aqui na Catula Móveis você acha uma variedade de móveis pra deixar a sua casa incrível, linda mesmo, né Geraldo? Isso mesmo, olha, durante o mês de janeiro nós fazemos aquela famosa liquidação das peças expostas, mas resolvemos antecipar pra esse final de ano, lembrando, dia 31 estaremos fechados, dia 1º também, iniciamos com até 50%, exemplo, olha a sala de jantar aqui, 45%, 5.400 por 2,970 no preço à vista, 12 parcelas de 297, temos também esta outra sala aqui que está com 40%, 4.280 por 2,560, 12 parcelas de 256, aquele balcão ali, olha, ele é um espelho bronze, a madeira carvalho, 50%, 3.620 por 1,850, mas tem mais, olha, tem outro balcão aqui na laca preta, 2,25 metros com 50%, essa sala com 8 cadeiras com 40% de desconto, ou seja, até 50%, peças anunciadas, aproveite Catula Móveis durante todo o mês de janeiro. Enfim, como eu falei, venha correndo que, olha, essa peça pode ser sua, endereço? Avenida Manoel Ribas, 4002 Santa Felicidade. E o telefone? 333354695. Catula Móveis, sua casa com requinte.